Para fazer um boneco de neve, comece fazendo uma bola de neve densa com suas mãos. Depois, enrole a bola de neve no chão para deixá-la maior. A cada vez que enrolar mais neve, ajeite a bola para que não se desfaça. Continue enrolando até que a bola tenha um metro de diâmetro. Depois, repita o processo com outras duas bolas, para fazer a parte do meio e de cima do seu boneco de neve, mas a de cima ligeiramente menor que a de baixa. Assim que acabar, empilhe a parte do meio na base do boneco de neve e, depois, ponha a parte de cima sobre a do meio. A essa altura, seu boneco deve ter três bolas empilhadas, com a menor no topo. Agora que o corpo está pronto, ponha dois botões ou pedras na bola do topo para fazer os olhos e uma cenoura logo abaixo, para ser o nariz. Você pode fazer a boca com uma fileira de pedrinhas ou um galho torto. Você também deve enfiar dois galhos nas laterais da bola do meio para fazer os braços. Se quiser, vista seu boneco de neve com um chapéu e cachecol. é só uma carta feina de pedra.